Olha só gente, após a investigação, a polícia civil do Piauí prendeu um homem acusado pelo crime de tráfico de drogas ali na Vila Irmã Dulce, na zona sul da nossa capital, Terezinha. Só que antes disso, presta atenção, vou pegar o megafone. Antes disso, ele foi intimado a realizar a devolução de um aparelho celular com restrição de fluxo. E no momento da recuperação do aparelho, a polícia deu cumprimento a um mandato em aberto. E o Magela Lima é quem tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral, Fafá. Agora eu vou contar a história de mais um mandato de prisão que foi cumprido pelas forças policiais do estado do Piauí. Trata-se da história do FVNS, de 28 anos, que foi detido na Vila Irmã Dulce. O que aconteceu com ele? Ele tinha um celular com restrição de roubo e furto. Foi convocado para a devolução desse celular. Chegando na delegacia para fazer a devolução do celular, foi mostrado um mandato de prisão e foi dado a ele, evidentemente, a voz de prisão que foi executada naquele momento. contra o FVNS, de 28 anos, pesa pra ele, além de roubo, furto, também essa ação que foi feita, esse mandato de prisão contra ele, em desfavor dele com referência a tráfico de drogas, pesa pra ele também corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. Então, a Polícia Civil, Polícia Militar do estado do Piauí, cumpriram mais um mandato de prisão em desfavor do FVNS, de 28 anos, que agora está à disposição da Justiça, porque tem uma vida pregressa, uma ficha extensa, e agora, através do celular que ele portava, que tinha restrição de roubo, está atrás das grades. Então, com a polícia assim, cometeu algo errado, foragiu ou não se apresentou, a polícia vai buscar de qualquer forma. Então, fica aí o exemplo, mais um, que está praticando errado nas ruas de Teresina ou no estado do Piauí, atrás das grades.